Na noite da última terça-feira, dia 20 de fevereiro, o padre Tony Batista celebrou o seu jubileu de ouro durante Santa Missa na Igreja de São José, onde ele está atualmente como administrador paroquial. Se doar a Deus através do Ministério Sacerdotal é uma missão desafiadora, de entrega total a Ele e à comunidade de fé, onde se deve, todos os dias, dar o seu sim a essa vocação que o Senhor o confiou. E ser um bom sacerdote não é apenas realizar o sacramento da Eucaristia, é cuidar bem do seu povo, principalmente daqueles que mais necessitam, dos que vivem em situação de vulnerabilidade, dos idosos e doentes. Seguir por esse caminho, existem diversas barreiras, muitas dificuldades, mas para aqueles que lutam pela vida, cada esforço é reconhecido e futuramente recompensado, tanto na terra como no céu. O padre Tony Batista completou no dia 20 de fevereiro 50 anos de sua ordenação sacerdotal. Foram cinco décadas de muitas histórias, de muitas conquistas e de grandes feitos pela comunidade teresinense, sempre com um olhar voltado aos mais carentes. O Jubilando fala sobre o sentimento de celebrar esse dia. Um sentimento, ao mesmo tempo, de júbilo e também um certo medo. O júbilo porque, de fato, é a expressão da misericórdia divina. Há poucos dias eu era o padre mais novo da Arquidiocese e eu não vi o tempo andar. E o tempo andou e eu andei com o tempo, né? E hoje, 50 anos. Eu me lembro como se fosse agora. Era dia 20 de fevereiro, era uma quarta-feira, e eu entrando na catedral com o bispo da época, que era Dom José Freire Falcão. Ali eu fui ordenado. 50 anos se passaram. E agora, o medo também é como acontece tudo isso sem merecimento da gente. O que Deus está falando? O que Ele está querendo dizer? Qual o significado de se chegar a 50 anos de sacerdócio com o mesmo zelo, com o mesmo amor, com a mesma vontade, com o mesmo sim. Então, é uma perplexidade ao mesmo tempo, mas uma alegria muito grande. Agora, é uma alegria serena, você sabia? É uma alegria sem angústia, é uma alegria sem tensão. Estou tão sereno como se eu estivesse esperando a missa de 10 horas de domingo. Sereno do mesmo jeito. Idealizador da Ação Social Arquidiocesana, Asa, que foi e continua sendo responsável pela prestação de importantes serviços à comunidade, ele revela quais foram as principais lições que pôde aprender ao longo desses anos de missão. Olha, a grande lição e a maior lição é meu tema predileto, é que Deus é misericordioso. E se ele é misericordioso, eu sou sacerdote deste Deus misericordioso, eu preciso ter misericórdia dos outros. É a grande lição. O mundo é salvo pela misericórdia, sem dúvida nenhuma. Ao ser perguntado sobre o legado que deseja deixar, ele responde, sem dúvidas. Ah, eu não pretendo deixar nenhum legado, né? Se ficou alguma coisa, seja para a glória de Deus. Mas realmente, olha, tem uma expressão na Bíblia muito bonita. Eu fiz, fiz. Mas eu sou um servo inútil. Só fiz o que era para fazer. Então, se é legado, não sei. Desde muito novo, ele já sabia qual era o chamado de Deus para a sua vida. Seu irmão Benedito Batista, que testemunhou seus primeiros passos rumo ao sacerdócio, relembra um pouco dessa época. Foi uma estrela que brilhou nele, bastante jovem. Deus está dando o indicativo que ele seria um sacerdote. E, na minha concepção, um grande sacerdote. Com certeza, esse povo dele, que cativou tanto, que eu chamo todos os irmãos pelo acolhimento maravilhoso que essa igreja de Fátima, a igreja de São José, recebe meu irmão. E eu estava chorando. É bonito, é lindo. Só tenho a agradecer a Deus. O seu sobrinho expedito, que sempre teve o padre Tony como um exemplo de cristão a ser seguido, revela o sentimento de poder celebrar esse momento. Ah, é muita alegria. Muita alegria para toda a família, né? Nós comemoramos com muita alegria. Ainda mais que ele é uma pessoa sempre, ele não está no nosso dia a dia, mas está sempre com um olhar sobre nós. É como se sempre tivesse presente, mesmo distante de estar sempre presente. Foi me esperando nele, seguindo a palavra de Jesus, né? Através da homilia dele, que sempre me inspirou e está na igreja. Durante sua permanência no seminário, o padre Tony foi um grande incentivador para aqueles que também compartilhavam do sonho de se tornarem sacerdotes. O padre Ladislau relembra um pouco como foi a convivência com o jubilando na casa de formação. Nós entramos no seminário dia 8 de março de 1965, nós dois, não é? A experiência com o Tony foi uma experiência muito marcante, não é? Porque o Tony era sempre um líder do seminário, era aquele jovem animado, cheio de vidas, cheio de planos, não é? Muito criativo. E ele criou esse espaço no meio dos colegas de tal maneira que a gente, no seminário, considerava o Tony como uma espécie de irmão. Realmente aquele irmão que animava mais, que dava tônica em tudo, não é? A vida era muito alegre para o presidente do Tony. Tanto como jovem, não é? Naquele tempo ele era bem jovem. Mesmo assim, hoje em dia, ele tem um coração jovem, não é? O Tony continua irradiando muita vida. E é uma pessoa de um testemunho muito forte, não é? Um testemunho profético, no empenho pela nova sociedade, no empenho pelo reino de Deus, no empenho pela vida, no zelo pelas coisas de Deus. Então o Tony, ele sempre foi essa pessoa, ele não mudou muito assim. Na época de sua ordenação sacerdotal, que foi presidida pelo bispo Dom Freire Falcão, estiveram presentes familiares, padres, amigos, seminaristas, bispos de outras dioceses e fiéis. Dom Alfredo Schaffler, que atualmente está como bispo emérito de Parnaíba, também marcou presença. Hoje, após 50 anos, o bispo também pôde vivenciar a solenidade do jubileu de ouro do padre Tony. Ele fala sobre o sentimento de testemunhar esse marco. Para mim é um momento de muita alegria, que nós nos encontramos aqui no antigo seminário. Depois nós estudávamos juntos em Roma, e quando ele foi ordenado pelo Dom Falcão, eu vinha lá de Picos, numa viagem naquele tempo de oito horas, na estrada de terra, numa Toyota Pandaranta, para poder participar da ordenação. A ordenação naquele tempo, os padres, as vocações, eram muito reduzidas. Então, era um momento mais significativo para a igreja, quando um jovem abraçou a vida sacerdotal. Eu mesmo fui ordenado em Oeiras, em 68. Mas, na festa do Tony, nós nos reunimos todos e ficamos muito felizes que, inicialmente, ele iniciou o seu ministério sacerdotal na catedral. E depois veio aqui para a Fátima, e todos nós conhecemos a grande obra de evangelização que ele desenvolveu, e a paixão que ele tem pela arquidiocese, pelos padres, pela igreja, e o tanto bem que ele fez a tantas pessoas que ele formou, que ele formou. Construir igrejas, isso até não é tão difícil, mas encher com o espírito cristão, isso é mais difícil. E ele conseguiu isso. Ao longo desses anos, o sacerdote criou muitos laços de amizade, de pessoas que, assim como ele, tinham o desejo de transformar a comunidade terezinense. A dona Tereza, sua amiga, há mais de 40 anos, conta como é vivenciar esse dia em que ele comemora seus 50 anos como sacerdote. Eu jamais poderia deixar de comemorar essa data com ele. Ele faz parte da minha vida, da vida da minha família. É amigo, é tudo. É meu pastor, é tudo que eu necessito para ter uma vida como eu gostaria de ter. Ele me eleva, me dá prazer na vida, ele me leva a Deus, ele é tudo. Ele me influenciou a me aproximar de Deus. Eu, quando eu cheguei aqui em Teresina, casada, fiz o encontro de Fátima e comecei a me aproximar. E ele quem me trouxe aos poucos, não só eu, minha família toda. Então, ele faz parte da minha caminhada para Deus. Então, ele é tudo. Natural da cidade de São Pedro do Piauí, o padre Tony foi o idealizador da Caminhada da Fraternidade, que este ano chega à sua 29ª edição. Ele também esteve como vigário-geral da Arquidiocese durante 14 anos. E atualmente está como vigário-ebscopal para a ação sócio-transformadora. Que o Senhor permaneça guiando os passos do jubilando, para que ele continue realizando grandes feitos e transformando a vida daqueles que mais precisam.